Fala pessoal, meu nome é Bruno Russo, eu sou Account Manager aqui na Corning e hoje a gente está aqui na FCE para mostrar um pouquinho das novidades, inclusive para drogas injetáveis. Nós trouxemos aqui três modelos de vials. O Veller traz uma nova tecnologia na composição do seu vidro, sendo produzido com o vidro de alumínio e silicato. Os principais benefícios dessa tecnologia estão na redução dos riscos de contaminação do medicamento e recalls, uma vez que sua composição inovadora elimina a delaminação e minimiza a corrosão do vidro, resiste a danos e fraturas com 30 vezes mais eficácia que vials convencionais de borosilicato tipo 1 e reduzem até 96% as partículas de vidro no processo de envase. As principais aplicações do Veller são novos medicamentos, medicamentos de alto valor agregado e aplicações que exigem a mais alta segurança do produto. O Velocity trata-se de um vaio de borosilicato tipo 1, com um revestimento químico inovador na superfície externa do frasco. Esse revestimento reduz o coeficiente de atrito da superfície externa, aumentando consideravelmente a eficiência do processo de envase. Seus principais benefícios são aumento de 20% a 50% na eficiência no processo de envase, redução do risco de danos, rachaduras, quebras e rejeição por aspectos cosméticos e até 96% de redução em partículas de vidro em função do atrito entre vials na linha de envase. Aplicações do Velocity. Todas as aplicações de vials de borosilicato tipo 1, produção em larga escala e processos que exigem alta velocidade e precisão. O Viridian, com a sua tecnologia inovadora, combina os benefícios do Velocity com o compromisso com a sustentabilidade. Utilizando 20% menos vidro em sua produção, o Viridian reduz a pegada de carbono em 30% sem comprometer a qualidade e a eficiência. Com o Velor, Velocity e o Viridian, a Corning oferece soluções inovadoras que atendem às necessidades mais desafiadoras da indústria farmacêutica. Acreditamos que essas tecnologias representam a próxima geração de vials, impulsionando o progresso científico e tecnológico para o bem da humanidade. Junte-se a nós nessa jornada e juntos construiremos um futuro mais saudável e sustentável. E para saber mais, entre em contato conosco nos nossos canais de atendimento. Venha conhecer a Corning! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto